Isso mesmo, Albeniz, de volta, de volta, isso, de volta aqui ao programa Feira Livre, ao vivo, ao vivaço, aqui na Apolo, Albeniz, é aniversário da Apolo, cinco anos, cinco anos, cinco anos, da Apolo aqui em Santa Cruz, ação aniversário da Apolo, Naldinho tá por aqui, Albeniz, tem café da manhã, se tem aniversário, tem bolo, Pois é, Naldinho, vem pra cá, Naldinho, bom dia, bom dia, bom dia, Albeniz, bom dia, ouvinte da Rádio Santa Cruz, telespectadores do YouTube da Rádio Santa Cruz, é, hoje a loja Apolo tá completando cinco anos, né, graças a Deus aqui na nossa terra, e estamos aqui hoje pra convidar você, cliente, pra vir tomar um café conosco aqui, e aproveitar as promoções hoje, que a gente tá, primeira, primeira aqui as promoções, vem pra cá, pra Apolo, casa e construção. Muito bem, então você que tá em casa, vem pra cá, já tomou café? Ainda não, vem pra cá, se tomou café, toma aqui café com o pessoal, aqui da Apolo, cinco anos, Albeniz, em parceria? Cinco anos em parceria com a Tachibra, que a gente fazia uma ação da Tachibra, e nada melhor do que falar sobre o aniversário da loja, é Rodrigo, né, que é dono proprietário da loja, e vou passar aqui pra ele, é, Galo Rural, pra ele dar uma palavrinha com vocês e os ouvintes da rádio, viu? Muito bem, a Tachibra que é o maior mix de iluminação do Brasil, né, Rodrigo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, é isso aí. É, e agora de última hora, a gente acabou de reservar umas ofertas imperdíveis só pra hoje. A gente fez um evento aqui da Tachibra com o café da manhã, vamos fazer somente hoje, somente hoje, painel de LED de 18 watts. O preço de mercado dele normal é 32 reais, a gente vai fazer só hoje, 19 reais e 90 centavos. Painel de LED que custa... Na média de 32 reais, vai pra 19 reais e 90 centavos. Olha aí. Só hoje até meio dia e meio, a gente segura até a hora do almoço pra fechar, e lâmpada LED 9 watts, preço nunca visto na cidade de Santa Cruz, 3 reais e 90 centavos. Só hoje, a segunda-feira não vale. Só vale hoje quem chega aqui na loja, lâmpada de LED 9 watts, 3 reais e 90 centavos. Muito bem, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui, ô Benize. Dá, deixa eu mostrar aqui, ó, painel, esse painel de LED aqui, Gavião, esse painel de LED custa por aí, mais de, aqui, 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 32 reais, tá valendo hoje, só 19, só 19. 19 e 90. 19 e 90, 19 e 90, aqui na Polo, aproveite. É promoção de aniversário dos 5 anos da Polo, né Naldinho? 5 anos da Polo, lembrando também que tem lâmpada 9 watts, também de 3 reais e 90 centavos, só hoje. Então, corre pra cá, faz carreira pra tomar um cafezinho com a gente e aproveitar as promoções. Chama o pessoal pra gente cantar parabéns aqui pra Polo. Vamos, vamos lá. Ei, pessoal, vem pra cá todo mundo, cantar parabéns aqui, olha só, Benize. Ó, Benize, tem bolo, tem bolo, tem salgados, tem salgados, hein? O café tá reforçado. Ei, pessoal, vem pra cá, vamos cantar parabéns aqui. Sim, a lâmpada. A lâmpada aí. Vamos achar a lâmpada aqui, ó. Lâmpada de 9 watts, 3 anos de garantia, 3 reais e 90 centavos. Só isso? Só isso, só hoje. Aqui na Polo, o caso até meio-dia e meia. Então, faz carreira pra cá, pra tomar um cafezinho com a gente e aproveitar as promoções. E outra coisa, eu queria dar um alô também. Sim. A Geraldo, lá do conjunto com o Negomonto, que ele completou o ano a semana passada. Semana passada, ontem. E foi lá na rádio, conheci vocês e hoje eu tô parabenizando ele, dando um parabéns a ele. Parabéns, Geraldo. Então, vamos cantar parabéns pra Polo e pra Geraldo também. Isso também. Vamos lá, o Gavião vai mostrando aí o bolo e a gente... Vamos cantar parabéns, pessoal. Vai lá. Vai lá. Começa aí os parabéns. Parabéns. Bora, bora. Vai, vai, vai. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, 5 anos da Polo aqui em Santa Cruz. É festa de aniversário, Albenize. E aproveite a promoção dos produtos aqui da Tachiba. O maior mix de iluminação do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Albenize, eu volto daqui a pouco. Eu vou comer bolo, Albenize. Vou tomar café agora, mulher.